E te faz treinamento decisivo para o Flamengo vencer o Carioca. Flamengo trama a reforça aos 45 do segundo da janela e perda dramática para o Fla-Flu. Várias e outras notícias você vai acompanhar aqui agora nesse vídeo. Você que está aí, dá aquela moral de sempre agora, meu pai. Se inscreva no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino, deixa o teu like pra cima da tataruga, porque devagar também chega lá. Se inscreveu? De verdade? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E ó, o negócio é o seguinte. Tite está treinando pênaltis. O treinador do Flamengo não está gostando nada do desempenho da equipe em relação às cobranças. Ih, rapaz, eu nem falei vários, o negócio está caindo. Ele não está nada satisfeito em relação ao desempenho do Flamengo nas cobranças de pênaltis. E está aqui a informação do Igor Siqueira, do Allsport. Vamos lá. Com a proximidade do mata-mata do Campeonato Carioca, as cobranças de pênaltis ganharam muito espaço nos treinamentos de Tite no Flamengo. Olha aí. Pedro e Gabigol perderam cobranças nesse Carioca, mas os dois atacantes seguem como cobradores oficiais, dependendo de quem estiver em campo no momento. Teve até uma bronca do Tite em Fica, a gente já comentou aí sobre isso. Aí está aqui. O olhar não se restringe aos cobradores e aos goleiros. Também foram feitos ajustes nos posicionamentos, olha isso, dos jogadores ao redor da área para o rebote. Olha só, rapaz. Com os goleiros, a dor de cabeça é relativamente menor. Até pelo histórico de pegador de pênaltis que o Rossi trouxe da Argentina. Pedrão! Tu está revelando a tática do Flamengo, Pedrão! Tu está jogando contra, Pedrão! Meu companheiro, minha companheira, meu parceiro, minha parceira, isso aí já está espalhado pela internet. Está aí, meu irmão. Se for depender, o Diniz já sabe disso, rapaz. Não é segredo, já vazou. A culpa não é do cara que está falando. A culpa é de quem está lá dentro do clube e está vazando o negócio. Entendeu? Não adianta. E o Flamengo está treinando e na hora do pênalti? Ah, porque eles estão treinando, meu amigo. O jogador vai escolher o canto. Canto direito e dá uma... Dá-lhe uma pancada, meu irmão. Estoura goleiro, estoura rei. Pô, e fica batendo com... Aí bate fraquinho. Aí colocadinho. Meu irmão... Pô, meu irmão. Pô, que isole a bola. Mas dá-lhe um pancadão. Aí fica batendo com... Ah, é... Não, colocadinho com efeito. Ah, meu amigo. Vou te falar um negócio, cara. Vamos avançando, pessoal. Ó. Foi entregue oficialmente nesse sábado o Recovery Room a Denir Silva no CT Nildrubu. Um espaço de massagem dedicado ao funcionário histórico do Flamengo, o seu Denir. Bem bacana a homenagem do Flamengo aí para o seu Denir, né? Inaugurando esse espaço aí de massagem para os jogadores do Flamengo, para a recuperação ali dos jogadores do Flamengo, liberação, aquela coisa toda. Tem a foto do Denir maravilhosa também no CT. Gostei bastante. A Mônica Alves publicou através das suas redes sociais aí essa imagem. Muito legal. O seu Denir, ele merece absolutamente todas as homenagens possíveis do Flamengo, porque ele foi um ícone, ídolo do Flamengo, um cara que esteve em todas as conquistas do clube aí, desde lá de trás, esteve em 81, esteve em 2019, esteve em 22. Foi uma pena, realmente, que ele partiu, né? Estava com um problema aí seríssimo. Ele partiu, que descansa em paz mais uma vez, o senhor Denir, recebendo aí homenagem do Flamengo no CT Nildrubu. Vamos lá, meus amigos. Vamos avançando na goleada do Flamengo sobre o Boa Vista na última terça-feira. A dupla Fla-Flu, que administra o Maracanã, ultrapassou a marca de 10 milhões de torcedores presentes desde o início da gestão do estádio. Olha aí. A dupla assumiu o Maracanã em abril de 2019 e, desde então, foram realizados 324 jogos, sendo 92 sem a presença de público. Ao todo, foram 10 milhões, 34 mil e 810 torcedores presentes, dando uma média de 43 mil por partida, contando apenas os jogos com o público. Fla-Flu estão novamente juntos no processo da nova licitação do estádio concorrendo ao RGND. Concorrendo com a RGND, que é a Arena 360, o Maracanã para todos, que é o Vasco, o Legend e a WTorre, mas vai ser um absurdo se o Flamengo não ganhar a licitação no Maracanã, porque a dupla Flamengo e Fluminense já administra o Maracanã desde 2019 e, muito bem, administra... Mas o campo é horroroso, o campo é horroroso, né? Porque tem um monte de jogo. E essa questão do campo é um bom ponto, realmente, para ser abordado. Mas com o Vasco vai continuar horroroso, porque eles vão botar aquela bagraiada braba deles lá para jogar a bola, sabe nem jogar a bola, vai detonar o gramado. Mas é, estou brincando, tá, gente? Eu sei. Estou zoando. O pessoal sabe que é zoeira, não precisa ficar explicando que é zoeira. Rapaziada, vamos lá. Falando agora sobre a escalação do Flamengo, informação da Mônica Alves, do Coluna do Flamengo. Tite mantém o Luiz Araújo e o Eric Pulgar de volta, mantém a volta do time titular do Flamengo contra a equipe do Fluminense. E detalhe, pela primeira vez teremos Pulgar e Deracruz na equipe titular do Flamengo. Isso não havia acontecido ainda, meus amigos. Olha a qualidade que nós teremos nesse meio de campo e o dinamismo. Eu sou um cara que gosto demais do futebol do Gerson, mas reconheço que de vez em quando ele deixa um jogo um pouco lento ali. Com o Delacruz e o Pulgar, dinamismo. A dinâmica do Flamengo aumenta. Não sei se vocês concordam, se discordam, não tem problema. Deixe nos comentários que eu vou deixar o coração. Sobretudo por aquelas pessoas que assim que sai o vídeo, bum, comenta. Aí o meu irmão procurou. Também pra botar pra todo mundo, fica difícil porque eu tenho que... Tem outras coisas aqui. Mas vamos lá, voltando aqui. A escalação do Flamengo. Ó, Rossi no gol. Varela. Fabrício Bruno. Léo Pereira. Gente, tem até uma nota do Flamengo aqui que eu vou ler pra vocês, pessoal. Um desfalque que o Flamengo teve aí de última hora. Enfim, deve ser um drama que o jogador tá vivendo na vida dele. Não sei exatamente o que que é. Espero que ele consiga resolver essa situação o mais rápido possível. Tá aqui, ó. O atleta Davi Luiz foi liberado pelo Departamento de Futebol do Flamengo da partida do domingo devido a problemas familiares de saúde. Alguém na família do Davi Luiz aí tá com problema? Que papai do céu abençoe, que Deus abençoe a sua família, tá, Davi Luiz? Que você... Que possa sair o mais rápido possível dessa situação aí. Enfim, não sei qual é a pessoa exatamente, né? Nem cabe aqui a mim ficar trazendo esse tipo de informação pessoal do atleta, mas desejo pronta recuperação aí, força. Eu gosto demais do Davi Luiz, tá, gente? Eu acho que o Davi Luiz, ele é um grande líder no time do Flamengo. Ele teve participação decisiva. Por mais que tecnicamente, de repente, ele tá chegando no fim da carreira, deixa a desejar em alguns pontos ali, deu uns mole aqui, deu uns mole lá. Eu gosto dele, que ele é um líder dentro do campo. Ele é um cara que ele orienta bastante. Ele é um cara que em 2022 teve papel decisivo nos títulos do Flamengo. Na situação do Rodinei, passou confiança pro Rodinei. Mudou completamente a história do Rodinei no Flamengo. Então, pra mim, esse cara tem valor. E mesmo que se não tivesse, eu ia desejar a pronta recuperação aí, até porque fazer o bem sem olhar a quem, né, meus amigos? Mas vamos lá! O negócio é o seguinte. Escalação. Vamos voltar pra escalação, porque acabou que eu ligou, linkou, que essa situação da Vila Luiz eu tive que falar. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, De Arrasca... Que meio campeícia, rapaz. Mas não é possível que esse time não vai ganhar alguma coisa esse ano. Pulgar, De La Cruz e De Arrascaeta. Luiz Araújo, que tá jogando pra caramba. Pedro e Cebolinha, cara. Mas não é... Mas não é... Ainda tem aí o Léo Ortiz negociando. Mas não é possível que esse time não vai ganhar nada, cara. Eu não quero acreditar nessa história da carachinha. Aí a gente falou sobre o Luiz Araújo. O Fred Gomes soltou uma matéria ali por volta das 4 horas da manhã. Fred, dá um madrugando que nem eu aqui com o madrugadão roubou. Aliás, eu soltei o madrugadão 5 e meia da manhã. Teve um... Eu soltei 5 e 45, eu demorei, dei mole. É 5 e meia. O camarada... Ô, combatente, tá atrasado. O pessoal... Rapaz, o pessoal fica ligado. Ele tá atrasado, rapaz. Eu falei, pô, desculpa. É realmente culpa minha. 5 e meia é 5 e meia. Tem que soltar 5 e meia. Desculpa. Mas vamos lá. Dá expulsão ao protagonismo. Luiz Araújo chega ao terceiro Fla-Flu pelo Flamengo em outro patamar. Atacante é um dos grandes destaques do time em 2024 e tem recebido elogios de quem divide o corredor com ele e o treinador. O que acontece? O Varela, que jogou bem nos últimos dois jogos do Flamengo. Eu critico bastante o Varela aqui, mas quando joga bem tecnologia, com o do Bagu Boa Vista. Deu entrevista aí na Flamengo TV, se eu não me engano, e elogiou. O Luiz Araújo disse que ele é forte na frente e é forte atrás. E realmente. Eu vejo lá... Porque às vezes... A televisão, gente, é o seguinte. Às vezes você tem que reparar onde a bola não tá. Você consegue analisar melhor o jogo se você olhar onde a bola não tá. E aí o Luiz Araújo faz muito, cara. Ele tem um vigor físico absurdo. Ele vai pro ataque, ele volta pra defesa, ele ajuda atrás, diz a volta. É um negócio impressionante. Por isso que o Tite adora esse tipo de ponta que faz esse trabalho de recomposição defensiva que o Luiz Araújo faz. E o próprio companheiro de equipe, o Varela, tem elogiado ele e tá entregando lá na frente também. Com gols, com assistência. Fez gol aí no último jogo contra o Boa Vista. Aliás, um lindo gol. O goleiro foi pra um lado e ele bateu do outro no cantinho. Finalização, show de bola que ele deu. E aí, já tá uma historinha aí que o Fluminense vai com o time reserva. Que o Fluminense vai com o time reserva. Já tão dando desculpa, né? Pra derrota. Pedro, não pode ser isso não. É confiança no time. Tá aí, ó. Com o Felipe Mera e Marcelo fora, Diniz deve escalar time misto pro clássico contra a equipe do Flamengo. Fábio, Guga, Thiago Santos, Marlon, Diogo Barbosa, André. André não é reserva. Martinelli não é reserva. Renata Augusto, Douglas Costa, Arias e Cano. Isso aqui é time reserva? Cano é reserva? Arias é reserva? Martinelli é reserva? André é reserva? Pra mim não é reserva. Então é um time forte. Independentemente do time. É misto, né? Ok. Mas independente do time que entrar. Fluminense tem que... Flamengo tem que entrar com vigor. Tem que entrar com força física. E tem que ganhar esse jogo. Porque o retrospecto... Se eu for pegar... O retrospecto recente do Flamengo contra o Fluminense. No Campeonato Brasileiro. Do ano passado, o Flamengo e o Fluminense empataram as duas. Né? Foram dois empates. Do primeiro turno e do segundo turno. Isso aí mesmo. No campeonato... Na Copa do Brasil, o Flamengo levou a melhor. Empatou um amassando. Venceu o outro por 2x0. No Carioca do ano passado, Flamengo perdeu... Na última rodada da Taça Guarabara, perdeu o título por 2x1 de virada. E o Flamengo... Venceu o primeiro jogo. O jogo ainda do Carioca. E perdeu de 4. Né? O segundo jogo. Né? Foi 4x1, né? O Arthur Lucas fez o gol. Então assim... Tem que vencer. Agora se a gente for pegar o retrospecto geral... Do Fla-Flu, meus amigos. Né? Tô aqui com o retrospecto geral. Na história... São 447 jogos. 162 vitórias do Flamengo. 141 vitórias do Fluminense. E 144 empates. Então o rival do Flamengo... O pessoal do Fluminense... Você vê... Ganhar a Flamengo normal. O normal é o Flamengo vencer. E depois... Além de vencer... É o empate. Então o rival do Flamengo é o empate. Não é nem a vitória do Flamengo. Porque tem mais empate do que a vitória do Fluminense. Então essa história não se confirma. Ganhar a Flamengo normal. Eles ficam reverberando aí de... Fake new. Fake new. Fake nere. Como diz o Rodrigo. Fake nere. Né? Hoje tem o jogo do Carioca. O Botafogo pode ser eliminado da competição. Se o Botafogo perder pro Aldax... Aliás, se empatar... Vou até abrir a tabela aqui do... Se o Botafogo empatar com a equipe do Aldax... O Botafogo já é eliminado do Campeonato Carioca. Tá aí. Já tá ganhando o Aldax. Já tá até rolando esse jogo aí. Então tá ganhando, tá tranquilo. Então vai ganhar desse Aldax aí. Time ruim pra car... Todo respeito ao Aldax... Mas é ruim, né? É ruim, né? Vamos lá. O Vasco joga contra o Volta Redondo às 5h30 da tarde... No estádio Cléber Andrade. Deu uma chance remota aí de... De perder. E a Portuguesa joga contra o Nova Iguaçu às 6h30. Rapaz, o Nova Iguaçu tá no bolo ali. O Nova Iguaçu... Tá ali no bolo. O Nova Iguaçu é o terceiro colocado. Se o Flamengo vence o Fluminense... E o Nova Iguaçu vai pra segundo... Poderíamos ter Flamengo e Fluminense já na semifinal... Do Campeonato Carioca, né? A gente esteve aí vários anos seguidos... Finais do Campeonato Carioca Flamengo e Fluminense... E depois de muito tempo... Se o Nova Iguaçu tá no bolo ali... O time do Nova Iguaçu é bom, hein? Não é de bobeira. Bom também não é de bobeira. O time do Nova Iguaçu não é de bobeira. Né? E o Vasco tá fora. Né? Aliás, o Botafogo pode ser minado mesmo... Vencendo na última rodada porque... O Vasco tem 16... Ih, rapaz. Chora fogo vai ficar fora, hein? Vamos avançando. Rapaz... O cria do Ninho do Nubu, o Matheus França, deu uma assistência para o gol de Jordan Ayu... Na Premier League, no confronto do Crystal Palace contra a equipe do Burnley, meus amigos. Então tá aí vários crias do Ninho rebentando na Premier League. Rodrigo Muniz, Vinicão, João Gomes... Agora o Matheus França dando assistência aí de perna esquerda. Tava do lado esquerdo. Jogou a bola... Parece com a mão lá no pé do Jordan Ayu. E o jogador completou com o gol aí pela Premier League. Assistência do Cria. Acho sempre bacana a gente enaltecer os crias do CT Ninho do Nubu, né? Fazendo sucesso pela Europa. A gente tem na Espanha o Vinícius Júnior. A gente tem o Paquetá também lá no Ash Run rebentando. Porque tem uma história que reverbera aí. Ah, verdade. Só o Fluminense revela jogador. Ah, depois o Flamengo vai lá buscar jogador do Fluminense que estava na Europa. Foi assim com o Gerson, foi assim com o Ayrton Lucas, o Ender, o Flamengo que acabou não conseguindo trazer. Tem vários jogadores aí que o Flamengo trouxe realmente era do Fluminense. Mas, meu amigo, essa história não é verdadeira não. Aliás, jogadores do Flamengo nem voltam. Eles ficam lá. A maioria fica lá e na Premier League. Pra mim é o melhor campeonato que tem na Europa. Vamos lá. O Flamengo é o time com mais vitórias em casa contra times do G13. Olha isso. Mengão acumula 447 vitórias como mandante em toda a sua história. Então, o Flamengo, no rendimento histórico dentro de cá, dentro do estádio do Maracanã, é o time com mais vitórias contra os principais clubes do futebol brasileiro. Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio Inter, Bahia. Posso estar, de repente, esquecendo de alguém aí, vocês me desculpem. Vasco, Botafogo, Fluminense. Essa galera toda aí, Flamengo vai lá, caiu no Maraca. Flamengo engole. Flamengo passa o carro. Passa o carro, volta e passa o carro de novo. E tomara que seja assim amanhã. Flamengo vença. Meus amigos, é o seguinte. O Flamengo está com uma estratégia arriscada nesse mercado de transferências. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landi, em entrevista no dia 25 de janeiro, se eu não me engano, o Flamengo ainda estava nos Estados Unidos, ele falou o seguinte sobre as contratações. São duas contratações, Dela Cruz e Vinha. As primeiras. Mas temos mais contratações vindo, se Deus quiser. Paciência, porque a janela é um pouco mais longa esse ano. A estratégia da diretoria do Flamengo é anunciar mais um reforço aos 45 do segundo, do segundo tempo, da janela de transferência. Eles estão planejando aí uma espécie de checkmate, né? Só que checkmate, pra mim, é xadrez. Pra mim, o que vocês estão fazendo aí, é arriscado pra cacete. É aquela historinha da cara cheia que eu vim falando com vocês. Ah, porque a janela é longa, Pedro. Tem até o dia 17 de março. Tem até o dia 17... Dia 24. Amanhã é dia 25, meu aniversário. 26, 27, 27. Então, assim, não vem com essa... Ah, porque, Pedrão, estão planejando aí, a pessoa passa, né? Uma jogada de mestre. Pro final da janela, todo mundo vai ficar boquiaberto. E o Landinho falou, né? Paciência, porque a janela é um pouco mais longa esse ano. Vamos ver, né? Léo Ortiz. Tá travado. Aí tem a questão do ponto à direita. Meu querido, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like. Tamo junto. Salação de Vila Negras.